Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um Roblox Mas não estou sozinha não, estou aqui junto com a minha mamãe Oi pessoal, tudo bem? Pra vocês que acompanham o canal sabem que eu gravei o escape do Coelhinho da Páscoa E esse jogo é o Elie Hunt, isso mesmo Quando a produção não solta a vinheta, você vai dando seu like Se inscrevendo aqui no meu canal e no meu outro canal, o Crescento com o Luca E lá tem vários vídeos legais, então vamos lá pro vídeo? Bora lá, bora lá! Produção, solta a vinheta! Luluca Oi mamãe Você viu que Coelhinho fofo ele tá com uma cesta de ovos? Ai eu vi, eu tô igual ele com uma cestinha É, só que a gente tem que achar 16 ovos, Luluca É, eu e a mamãe a gente tava aqui né mamis? É Só que daí sem querer a gente achou um ovo no banheiro Vamos mostrar onde a gente achou o ovo? Vamos! Olha, a gente tava passeando por aqui Agora mesmo, antes de gravar né, pra vocês E a gente achou esse toalete E a gente quis entrar pra ver né mamis? É E a gente achou um ovinho muito bonitinho Bem aqui na casa Aqui ó, esse ovo Ele tá fazendo xixi Essa menininha afundada aí ó É, ela é um ovinho E daí sem querer a gente passou por cima dela não sabendo que ia pegar né É E daí a gente fechou Já pegou Então o primeiro O primeiro a gente já pegou Então bora procurar mais Luluca Vamos Será que dá pra comprar uma roupinha? Ah não É dinheiro de perda Eu gosto do pitch O que você acha? Tá bom, vamos lá Vamos procurar nos lugares possíveis Depois nos impossíveis Tá bom Oi mami Oi, tô tirando uma soneca aqui Tô descansando Tô descansando de olho aberto e sentada É Tô descansando de olho aberto e sentada Que é uma loja de roupa né Não é mãe? É É Vamos subir Olha Ai, o menino me empurrou Olha mãe vai ter um show aqui parece ó Sério? Hum Hum Oh Sei lá Eu disse qualquer coisa Lu Oi Achei mais um Sério? Aqui ó, essa cabeça Você tá no segundo andar? Aqui ó Fica aí né Mas esse não é novo Ah, mas eu cliquei na cabeça e veio dois Vê se o seu mundo dá pra dois Consegui mamãe Então deu pra entender né Nossa Vamos então procurar Eu acho que eu achei um décimo de segundo andar Sério? Sério? Sério, uma cabeça assim dessa Então, bora lá Tchau Tchau Esse é um lugar impossível né mãe? É É É Os ovos ficam escondidos nos lugares mais e o meu não sobe O meu também não Tá Então é É vetado aí É um lugar onde não pode pra crianças É Crianças e adultos né mãe? Ah, um lugar só pra funcionários né? Isso Ué então A de que escada pra descer? Ah tá aqui Ah tá aqui Foi nesse andar aqui que você viu algum? Acho que Esse daqui ó Deixa eu ver Não, não é Ah, isso tá sim pra Deus Entendeu? Olha, ele daqui tem uma zoeira com moça Mas olha tudo Ó, tem uma passarela Não mãe, você primeiro Uhul E lá vai ela Agora lá vai a Luluca desfilando na passarela E depois passou a mamãe e passou a Luluca né mãe? Ah, mas sim tá um pouco Eu não sei desfilar, mas eu desfilei de novo Será que a gente achou? O que? Mais dois ovos Um como assim? Olha lá Ai, acho que sim Três ovinhos Esse daqui não dá pra cuidar Peguei da geladeira Ah, quatro ovinhos Yeba mamãe Quatro ovinhos Uhul E eu não consigo pegar esse da cafeteira aqui Mamãe, não olhe no meu computador Não olhe Não olhe Diz não Diz não, por favor Você não vai me esperar né? Você vai à casa dos ovos Eu tô me escondendo Você tem que me achar Ô Luluca Oi Você conseguiu pegar esse ovo aqui? Consegui É só clicar nele Pronto, já está Ah, é só você subir nele Nem precisa clicar Mãe Mãe, olha pro meu computador agora Não, olha pra cima Mãe Eu tô bem lá em cima da montanha Em cima de você Ah, não dá pra ver aqui Eu tô tomando um cafezinho quente Tá meio frio hoje Ah, é Eu vou tomar com você Cadê você? Não vem Cadê você? Tô dentro da cafeteria Ué, não tô achando Ah, você tá fora brincando aí Eu sou doidinha Cadê você? Você achou vendo algum? Não Você subiu? Não tem nada ainda acima? Tem certeza? Não, eu olhei Não, eu não subi lá em cima Eu não subi Achei Não, na verdade eu ouvi um menino passando Não, tem lá Aqui, ó E como chegou aí, Luluca? Calma aí Vou te ajudar Vou subir lá em cima Pra te ajudar Ô menino, vamos ajudar minha mãe lá? Acho que eu tô te vendo Eu tô pra baixo ou pra cima de você? Tá pra baixo Ah, então você tem Ah, te achei Mesmo agora que eu, né? É, aqui, ó Vem Tá Eita, sumiu Apenas clique? Não, apenas passe por cima Pronto Cinco Eu não consegui Ah Não, cinco Cinco Tá, agora vamos continuar subindo Nossa, tem um coelhão lá em cima Vamos tentar chegar lá? Vamos Lá no topo da montanha Tem que fazer um monte de parkour aqui, né mami? É, mas Aqui, ó mami Ah, tá Sempre dá uma voltinha Aí Conseguiu? Conseguiu? Não conseguiu? Vai Não, bora Esse daqui eu não, eu não, ah, consegui Esse daqui não dá, mami? Não dá Não dá Não dá Um lugar pra café Oi, desculpa O que foi? Que foi? Licença Licença Sete 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 Ah, eu peguei no estado Ah, como que você fez? Não sei Acho que é aquilo, vem pra cá Ah, é porque aí é um lugar de PVP eu acho Só que as pessoas te matam, tá? Ah, tá bom, tudo bem, não tem problema Ah, eu vou dar um jeito É uma luta, é um lugar de luta, ó Tem essas aqui bonitas Ah, claro, ele tem essa morra aí, né? Porque ele pagou robux Vamos tentar Ah, ele não pode mais É, aqui é pra brincar só Vamos embora dos ovos Aqui, mãe, achei o teu lugar Então, aí eu fui por trás, mas eu não cheguei a caminhar lá pra ver se tem mais ovos Vamos ver Ovos Achei Ah, que legal Tô indo aí, tá bom? Tá Nós vamos conseguir achar oito Gente, faltam oito ainda Eu já achei Cheguei aqui em um lugar de novo Ah, não dá pra entrar Um sobe, né? Não Ah, então vamos ver o show? Dá pra assistir? Mãe Ah, é um cinema Chainsmokers Legal, mami Muito legal Muito legal Baixou? Baixei Aqui Uhul Nono ovo Que que? Atrás do palco Atrás do telão do cinema Novinho Uhul Gente, e aí onde tem mais? Quem já jogou o mapa? Fala pra gente É Daqui a pouco a gente vai ter que fazer parte 2, a gente não tá achando não Mãe Mãe, o que aconteceu? Eu entrei numa parte secreta É uma porta? É Uma porta atrás de um morro É Vermelho Isso Oi, mãe Oi Um ovo Só que como que a gente volta? Olha pela porta, né? Ai meu Deus, vai ter que se jogar, mãe Adeus, gente Uhul Gostei Pelo menos Ele nasce aqui, né? Já pensou? Nasce aqui É Mas pelo menos a gente pegou o décimo ovo Décimo ovo Uhul Sabia? Eu achei outro ovo Aonde? Aqui Não, é o mesmo Ah, é o mesmo Ai que borrrica Ai que borrrica Ai que borrrica Ai que borrrica Não, é o morro pra subir no café Olha Uma passagem secreta Quanto? Tem ovo? Tem ovo? Tem ovo? Que será esse pessoal escondido aqui, hein, Lu? Eita Ai que medo de vocês, gente Será que? Eu vou passar pra todos aqui Ô Lu, eu tô presa Pronto Será que tem mais? Tem uma osquinha baixinha Baixinha É, agora eu tô em One Pilots Lu, vamos procurar mais passagens secretas Sim, sim Me espera, me espera Ai, não consigo sair Conseguei Ninguém pode saber, hein, gente Não conta pra ninguém, hein, gente Só o nosso, hein Só o nosso, segredo Eita, eu joguei o menino longe, tadinho Saiu, mãe Ah, é o mesmo lugar, ó Ainda tá Ah, mãe Você descobriu o nosso segredo Lu, tem outra saída Entra aí Vai pelo outro lado Ok? É Vê se você consegue Parecia Não entra em lugar nenhum Ai, não, não Não? Beleza Não, eu não consigo entrar em lugar nenhum Então, volta Vamos continuar Deixa eu ver, gente Calma aí, vamos em cada pessoinha Pessoa, deixa eu subir na sua cabeça Agora você, pessoinha Agora você, outra pessoa que tá conversando com essa outra pessoa Agora você, menininha de tiara de coelhinho Opa Essa porta aqui eu já vim, gente Não, mamis Não, mamis Eu não tô conseguindo não Deixa eu ver Tem vim todas as pessoinhas Gente, faltam cinco amigos Será que a gente não tá conseguindo, Luca? As casalzinhas aqui Não Não, mamis Não achei nenhuma passagem Além dessa Passagem? Passagem? Entendi Eu vou Eu tô indo aí Te encontrar Eu tô subindo as montanhas, tá? Ah, tá bom Sobe aí pra você ver Se você consegue ver uma coisinha Tipo, está em construção ainda Alguma coisinha Tá apagado mesmo Não tem nada, ó Deixa eu ver Ó, vocês já vão ver, gente Tô subindo aqui, ó Pra vocês conseguirem ver Não dá, mas olha Ah, aqui tá muito longe Daí fica branco Mas, olha Daqui dá pra ver sim, mãe Então, ele é apagado Tá vendo? Tem móveis Você vê que ele é apagado? Diferente dos outros Será que tem que coletar Todos os ovos Daí a gente consegue subir? Não sei Uma boa pergunta Eu tô achando que deve ter Mais passagens secretas Que a gente não Será que tem uma passagem secreta Pra lá em cima? Pode ser São tantas perguntas Pois é Eu tô andando nos quatro cantos do mapa Olha, mamãe Eu achei um ovo dentro do tronco Do PVP Ah, tá vendo? Então a gente vai ter doze Então vamos plantar Quantos ovos? Quatro 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 Eu achei um ovo dentro do tronco Dentro do tronco Vem, mamãe Quatro Os três últimos são os mais difíceis Eu acho que a gente É Não quero Aqui também a gente já achou alguma coisa Não sei o que a gente achou Vem, deixa Vem, mamãe Que jogo Eita Mãe Eu achei um ovo Onde você tá? O que que eu disse? Falou que é o proprietário Achei quatorze Ovo, são dois Onde você tá? Aqui mamãe, aqui mamãe Sobe Sobe E cai Aqui ó Nesse buraquinho aqui Olha Quatorze ovinhos Quatorze ovinhos Muito bem, faltam dois E deve tá naquela pista de dança né? Ou naquele coelho Tem dois coelhos Ou são dois coelhos Ai gente Mas são dois coelhos São dois São dois Cadê você mamis? Cadê você? Eu não tô te achando Você está naquela Coisa E tem um menino de braço rosa Rosa, rosa, rosa Eu preciso de um ovo, ovo, ovo Eu só preciso de dois ovos Eu só preciso de dois ovos Gente, nós vamos desistir Não Vamos ficar com quatorze ovos E com essa música que a gente vai acabando o vídeo Com um pouco de tristeza né Luluca É Se vocês já tiverem jogado e souberem Conta pra gente É porque a gente quer muito conquistar esse ovo né mami Ah, eu queria pegar os dezesseis e você Lu? Eu também Gente, eu e a mamãe A gente tava aqui no jogo e falei Ah, mas eu tô tão triste que não dá Daí eu falei Vamos, eu entrei na TV E fui brincar Que eu tinha entrado E eu fui atrás da TV E eu achei um ovo atrás da TV Olha aqui gente É, só que eu peguei o ovo E aí ficou quince já Agora falta um ovo Deixa eu sair da frente Pra você não encontrar Olha gente Olha o ovinho aqui atrás Eu tô super feliz Que a gente achou o ovo E foi E Desculpa que a gente não tava gravando né Pra vocês Mas agora a gente voltou aqui Né mami É Então Ah E falando em Minecraft Eu e a mamãe estamos preparando Uma casa E uma textura de muito doce Opa Já falei demais Na verdade Quem tá preparando é você Eu vou aprender a jogar gente É gente Eu tô preparando E a mamãe só tá dizendo Ah legal Gostei Bonito Né mami É E ela tá me dando umas opiniões Naquele vídeo Eu vou falar Vou ensinar ela né Eita O que aconteceu? Ô mami você tem uma escrita É Escria te falar agora Eu sou muito fã de vocês duas Ah linda Obrigada Que fofa Licone 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 A gente Olha Desculpa se eu não sei pronunciar o seu nome É que é um pouco difícil Mas Um super beijo pra você Beijo galera Ela escreveu Um beijo linda Um beijo linda Bom gente Então agora de verdade nós vamos terminar Ficou faltando um né Lu? Ah gente Se alguém souber Já jogou esse mapa Souber aonde que está né mami esse ovo Por favor nos ajude que a gente não está conseguindo de jeito nenhum Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilha esse vídeo com seus amigos Se vocês ainda não forem inscritos aqui no canal Se inscrevam Ativem as notificações clicando no sininho Feliz Páscoa pra vocês É mesmo Feliz Páscoa pra vocês Tchau tchau Fui